Existem muitas criaturas bizarras no mundo, e muitas delas causam traumas psicológicos nas pessoas pelo resto da vida. Mas entre essas criaturas sempre há aquelas que se destacam. Que foi responsável por causar danos irreparáveis ao mundo ou responsável por te causar traumas permanentes. Mas existe uma criatura que tem assombrado muitas pessoas desde a sua descoberta, e seu nome é Pervatasauro. Em 2009 os arqueólogos da Argentina encontraram o esqueleto completo do primeiro predador sexual mais antigo do mundo. O esqueleto era de um dinossauro conhecido como Pervatasauro, era uma espécie conhecida por perseguir os outros não para comer, e sim para se satisfazer. Ele passava a maior parte do seu tempo em cavernas, e ele só se aproximava de outros dinossauros se eles estivessem, em grandes grupos para ele ficar se esfregando neles. E o seu passatempo preferido é ficar em lamas e superfícies escorregadias enquanto se satisfazia. E na caverna onde o Pervatasauro os ficava na maior parte do tempo descobriram marcas de arrasto, indicando que o Pervatasauro os atraia outros dinossauros para essas cavernas para assim se satisfazer deles. Mas tem uma teoria de que o Pervatasauro, atrai a dinossauros menores que estavam perdidos. Mas não encontraram ossos de nenhum outro dinossauro nessa caverna, e aí que entra uma teoria bizarra, de que na verdade o Pervatasauro era carnívoro e assim que ele terminava de se satisfazer, ele os devorava por pura maldade para impedir que eles chamem atenção de dinossauros perigosos para sua caverna.